A pedida dos brasileiros de Santa Cruz, dos peruanos, desse povo muito amável, muito simpático com todos nós, se esforçou ao máximo para que a gente tivesse uma grande estada aqui na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Agora, rumo a 3.760 metros de altitude. Vai apitar a saia, equipe do Peru. Peru, a grande passão, ganhou para a seleção brasileira, vai em direção à grande área, é o primeiro ataque do Brasil. Tem dois peruanos. Leonardo, grande bola do Leonardo, grande bola para o Leonardo. Olha o Cafu, ganhou, cruzou na boca do gol de Nilson e gol. Gol! Gol! É do Brasil, é do Brasil! Numa bola, jogo. Tem, Roberto Carlos, matou no peito, olha a jogada. O time brasileiro vai se aproximando da área do Peru, grande lance individual do de Nilson. Para dentro, complica. Bateu, largou o goleiro peruano. Não deu para o Miranda segurar, Cafu, Romário. Olha o toque para o Cafu na velocidade. Chegou o Cafu, dominou para trás. Boa antecipação do Flávio. De primeiro, grande lance para o Ronaldo. Aliás, segundo jogo da televisão, será um jogão. Vem o time do Brasil. Cafu na finta, vai para a linha de fundo. Flávio. Enfileirou. Dunga. Flávio. Romário. Ronaldo. Fileirão, 1 a 0. Tomou bem, Leonardo. O ladrão de bola aqui. Romário, atenção, invadiu. Bandeira já dava a posição. E daí para o Ronaldinho na base da velocidade. Já saiu do primeiro marcador, lançou para o Romário. Partiu, ganhou. Dominou. E estava querendo o pênalti. E o árbitro de Costa Rica falou, Romário, levanta, Romário. Levanta, levanta. Ronaldo pode ser lançado. Preferiu aqui atrás para o Dunga. E a bola rodou, rodou. Olha lá, Dunga, 12 desarmes. Chegou Roberto Carlos na cara do gol. Dunga, que é o capitão brasileiro. Pede para os dois da frente ter mais seriedade, mais vontade. Se quiser. Ó, ó, olha o jeito dele. Perna esquerda. Que facilidade que ele tem contra dois. Só que, para quem vem de trás, Flávio Conceição vai batendo aí. Flávio, ele bate bem. Forte, uma bomba. GOOOOOOOL! Sensacional! Lindo! Que coisa linda! Flávio Conceição e a gente avisava. Miranda, Miranda, um homem forte, hein? O ar é mais raro efeito, hein? Você já viu o que vai acontecer. Daneu, dois para o Brasil, zero para o Peru. Pintou, levou. Olha o cruzamento na boca do gol. Miranda, 30 minutos desse primeiro tempo. Dois para o Brasil, zero para o Peru. É outro, também está grudando a... Denilson. Roberto Carlos ia passando por ali. Olha o Dunga, tomou. Romário, boa bola. Romário, bateu! Mais um, mais um do Brasil. Romário no lance individual de Dunga. Tomou, serviu Romário. Reveja aí, na hora certa, no time exato e de biquinho, de biquinho. Dunga, Romário está entre os zagueiros. Dunga botou para o Romário, toca por cima, toca por cima. Viva a bola, passa pela linha de fundo. Você tocou no nome do Bebeto. E lá vai Romário, o goleiro não saiu. Agora, Romário, agora, agora. Tinto, faz. Perú, primeiro tempo dessa semifinal, Roberto Carlos. É só sair da velocidade, Dunga. Esquerdo para Denilson. Cautou do primeiro gol, dominou. Olha o Leonardo, olha o Leonardo. Foi derrubado. Brasil 3 a 0. Em cima do Perú. Flávio. Aldair, Roberto Carlos. Aldair. Aldair. Daí para o Roberto. De novo para o Aldair. Fica prendendo bola o time brasileiro nesse encerramento de primeiro tempo em Santa Cruz e na Serra. Ronaldo. Foi atacado ali por trás. Pegaram o calcaí. Chegou tarde o Hidalgo. O cruzamento é bom. O Leonardo. Gol do Brasil, Leonardo. E o Cafu parece que nesses dias que ele ficou fora do time. Fazer voltar o Edmundo no segundo tempo. 4 a 0. E preservar o Ronaldo, inclusive, para a grande final de domingo. Que ligação bonita para o Ronaldo. Romário vai passando. Grande bola para o Romário. Bateu. Mais um de Romário para o Brasil. Essa dupla, essa dupla dá o que falar. Ela está quietinha, sossegada. De repente, numa bola longa do Cafu. Ronaldinho viu seu companheiro e Romário fuzilou o goleiro Miranda. Quinto gol brasileiro. E lá vai Romário, lá vai Romário. Olha só. Ficou de frente e vai lá para a grande área. Tintor vai cruzar. Ele tomou Dunga de novo. E lançamento. Legal, legal. Ronaldo. Tintor. Agora. Fez tudo lindo, 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 lindo na trave. Ronaldinho ganhou do primeiro. Não podia dar para o Romário. Está mais. Romário. Cafu colocou para o Romário. Saiu Miranda. Saiu mal. Olha a sobra. Gol do Laudo Leonardo. Mais um brasileiro na Copa América. Caminha para uma goleada extraordinária, o Brasil. Seis para o Brasil. Dunga, grande finta do Dunga. Olha a abertura do Dunga. Sai Ronaldinho. Sai também o Dunga. O time Brasil. Ardo levou para a grande área. Cruzamento é bom daqui. Edmundo. Também a simpatia do público boliviano. Além, é claro, da torcida brasileira. Vigalminha retorna. Denilson pedia, mas quem recebeu foi Edmundo. Que lançamento lindo para o Romário Miranda. Vigalminha retorna. Não vai arrumar. Vamos ver que o Brasil sai com a bola dominada aqui de trás. Pode chegar. Com a saída pela linha de fundo. Isso. Ganhou do primeiro. Cruzou com a perna esquerda. No desvio. ... do Ramon Aguilera. Numa autêntica confraternização no último dia de Copa América aqui em Santa Cruz de la Sierra. Tem condição legal. Cafu fechou. Bateu para o gol. Ganhou o escanteio. 6 a 0 o Brasil. Chegou o Roberto. Ganhou na linha de fundo. Bateu para trás. Agora, agora. Gol de Djalminha para o Brasil. Roberto Carlos fez um lindo lance. Foi para a linha de fundo. Bateu para trás. E o Djalminha fez de pé direito. Roberto Carlos. Denilson Roberto Carlos. Vindo lance. Teu condição legal. Invadiu. Agora, vamos ver. Olha só. O Djalminha largou. Cafu na linha de fundo. O handicap da Bolívia. Ela faz paciência. Djalminha. Que jogada bonita. Olha só o Aldaí. Vai lá para... Denilson. Olha só. Obrigando o Miranda a pular. Mas não a chora. E aí... Ati... 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 A ti... Ati... Obrigado.